Bola de neve, pega! Fica vendo! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu... Hã? O quê? Pra onde ela foi? Tá aí! Tá no seu! Uou! Ups! Talvez eu tenha um probleminha. Não, tô falando sério. Pra onde ela foi? Um dragão? Você viu pra onde a menina clima foi? Eu tô aqui, Charlie! O quê? Eu sei que eu tô parecendo um dragão. Mas eu ainda sou a menina clima. É isso que acontece quando me dá... Soluços relâmpagos. Ups! Tchau.